Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estava eu sentada, de bobeira na pista, folheando essa revista aqui de uma loja de roupas e acessórios para ver as tendências do outono e inverno, quando de repente eu me deparei com uma matéria muito interessante. O título da matéria é Nova Energia para Pele e Cabelo. Nessa matéria tem uma foto com alguns produtos para pele e cabelo e entre esses produtos tem um muito conhecido da gente. O produto que eu estou falando é esse aqui do meio. Trata-se nada mais nada menos do que o nosso queridinho óleo de coco. Está vendo aí? Isso é para provar para aquele povo que fala que nós cachiaras somos todas loucas e vivemos colocando comida no cabelo, que nós não estamos loucas não. E aproveitando a deixa da matéria, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as utilidades e os benefícios desse óleo milagroso. Vamos lá então? Abrindo com chave de ouro a nossa série Pra Que Serve, papearemos sobre o óleo de coco que em temperatura ambiente se apresenta em estado sólido. O óleo de coco é rico em vitamina E e ácidos graxos. Ele é um poderoso hidratante que age na parte interna do fio, promovendo reconstrução e fortalecimento. Na pele ele tem função antibacteriana e pode ajudar no tratamento de algumas doenças, cicatrizes e feridas, além de deixar a sua pele super hidratada. Se o seu intestino está desregulado, óleo de coco nele minha filha. Sabia que você pode emagrecer comendo gordura? Se essa gordura for o óleo de coco, isso é perfeitamente possível. Ele ainda ajuda a combater vermes, bactérias e fungos e fortalecer o seu sistema imunológico. Ele faz aumentar as defesas do organismo porque melhora a absorção de nutrientes. Depois de ouvir tudo isso, o que é que você está esperando para colocar o óleo de coco na sua vida? Se você está só esperando por dicas de uso, lá vai! Na dieta, ele pode ser usado para regar saladas ou em qualquer outro prato no qual você usaria um óleo. No cabelo, ele pode ser adicionado no seu shampoo, condicionador, creme de pentear, máscara de tratamento, nas suas receitinhas caseiras ou na sua mistura de óleos para uma equitação. Já na pele, ele pode ser aplicado em regiões mais secas, como os joelhos e cotovelos. Você também pode utilizá-lo nos lábios, ao redor dos olhos e nas sobrancelhas para retirar aquelas marquinhas desbranquiçadas. Ele também pode ser utilizado como óleo pós-banho e óleo de massagem. Aqui eu me despeço agradecendo a você por me prestar alguns minutinhos da sua atenção. Não esqueça de clicar no joinha para eu saber a sua opinião sobre esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com a sua galera. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho